Salve, salve rapaziada, eu sou o Alemão, este é o Mais São Mercado e você está no canal Quilometrados, rapaziada, o negócio é o seguinte né mano, hoje é a segunda, agora são 8 e 15 da manhã né, bora lá, que tem muita coisa para fazer, porém neste vídeo aqui a gente vai na casa da vovó brother, obrigado a todos os inscritos novamente né mano, obrigado mesmo velho, vocês não sabem a força que vocês dão, se inscrevendo no canal aí e o sorteio vai ser na quarta-feira, eu já gravei essa parte porém né brothers, eu estou gravando de novo, vocês podem ver que é, pode ver ali no dinheiro, que é o seguinte mano, eu já fui na vovó, porém deu um bug no começo do vídeo né, deixa eu ver se tem mais lenha aqui, não tem, deu um bugzinho no começo do vídeo, então eu estou gravando novamente, então bora lá visitar a vovó e fazer né mano, sabe aquele, aquela social, lembrando né velho, que o quadro ali mostra o, as missões que você tem para cumprir e o vídeo, esses vídeos são feitos para quem está começando no mais supermercado, porém, você que está aí acompanhando a gente, eu sei que vocês já sabem da maioria das coisas, eu só tenho a agradecer, bora para casa da vovó. Bom rapaziada, é isso né mano, o que aconteceu, eu mudei a câmera de posição e deu um bugzinho no jogo aqui no, no, ainda bem que eu não salvei né mano, deu um bugzinho e aí a gente agora vai no, na cidade, vamos comprar né, os negócios para a vovó, vamos comprar açúcar, salsicha e leite, para a vovó lá no tempo né, e vamos levar para ela velho, porque a velhinha quer, isso quer porque quer né, está precisando de, dos negocinhos, vamos ver se não está vindo ninguém, não está vindo, já era, é isso rapaziada, o sorteio vai ser na quarta-feira aí, obrigado a todos os inscritos mais uma vez né mano, sem palavras, vocês são sensacionais velho, e vamos que vamos né mano, fazer a missão da vovó, para quem não conhece, então a gente vai estar apresentando aí, a missão da boa velhinha, a primeira vez você faz uma visita normal, se vocês quiserem velho, eu mostro né, eu ponho um vídeo, aí vocês comentam aí, se vocês querem o vídeo da, da visita, a primeira visita da velhinha, porque assim eu fui, mas o áudio não ficou bom velho, o áudio ficou zoado, então agora a gente vai fazer a segunda visita né, e porém ela liga pedindo né, açúcar, leite e fermento, desculpa, açúcar, leite e salsicha velho, não é aquilo, a gente vai, vamos quebrar tudo e vamos pegar salsicha, açúcar e leite para ela, eu gosto de levar uns 3 de cada né mano, então aqui ó, 3 né, 3, e 3, tá bom, esse dinheiro ela vai dar de volta para vocês lá, fiquem tranquilos né mano, não tem, ela não vai dar, ela não vai dar escalote em vocês aí ó, a gente foi por dentro e já era né mano, vamos embora, vamos pôr o cinto aqui, porque a rodovia é perigosa e não queremos morrer hoje né mano, bora lá né rapaz, bora lá né rapaz, vamos passar em frente de casa né, de novo, porém o mapa aí é bem limitado, não tem como se perder, se você sair na rodovia velho, a rodovia ela dá a volta no mapa inteiro né, então se você tá perdido, se você tá na cidade velho, você vai sair na rodovia de um jeito ou de outro, olha a nossa casa aí né ó, nossa super mansão, não deu para ver direito né, mas vamos prestar atenção na frente aqui, se não, podemos sobreviver um acidente, então se você sair na rodovia, você vai pegar ó, essa saída do lixão, a próxima saída é a saída da vovó né mano, galera hoje tá tudo no vinho de redrive ó, tá só chegando as notificações para mim aqui ó, o meu como ainda não liberou, ainda nem viu o jogo como é que é, vou descobrir aí junto com vocês, vou estar trazendo para o canal, o conteúdo a gente vai fazer junto, para quem gostou aí do começo do vídeo anterior né, aquele jogo lá é o Overkill The Walking Dead, se quiser a gente faz uma gameplay também, deixa nos comentários aí ó, quero gameplay do Overkill, a gente faz também, ou se alguém tiver o Overkill e quiser fazer um modo multiplayer aí, só me dá um toque e a gente joga junto velho, me dá um toque aí e a gente marca o horário, é meus horários são bem flexíveis e a gente joga junto, a gente quebra tudo mano, vai matar a zumbizada, o jogo é bem legal porém não é tudo aquilo que eu estava pensando né, é um jogo bem bacana porém não é como The Last of Us né, a ideia do jogo é outra, é você defender o lugar que você tá né, você matar os zumbis porém você também tem ataque dos boots né, que são as famílias externas, eu não sei se futuramente esses boots vão acabar sendo players, então né, vai acabar virando meio que um CS, mas, por enquanto o jogo tá bacana daquele jeito, eu gostei muito do formato né mano, eu gostei muito, achei bem bacana, meu negócio, será que ele dá pra sair na casa da bomba por aqui ó, não, aqui é um celeiro, a gente faz o caminho mais longo e não pega nada né mano, vocês vão ver no vídeo aí que meu, eu não sei se eu vou pôr, porém acabou pegando, uma parte pegou a imagem e o áudio, outra parte não pegou, só pegou a imagem e o som do jogo, o áudio foi, deixa eu só conferir aqui se tá tá, outra hora só pegou o som do jogo né, então mano, a vanzinha tem que ficar ligeiro velho, se você acelerar um pouquinho a mais ela, pode ver que ela já saiu driftando né mano, e pra morrer aqui no meio dessas árvores aqui é um dois ó, acelerou um pouquinho a mais, a traseira vai mano, é que é um sabão velho, sempre de olho no doido do carro verde né mano, se o cara aparecer, você tem que sair da frente dele, porque ele não sai né mano, tô ligado que muita gente já sabe disso, porém a gente tem que pensar em quem tá começando agora, então velhão, se eles tão começando agora, é, as dicas são pra vocês, pra quem já sabe, acompanha o canal, obrigado meu, eu sei que, eu sei que é um negócio meio repetitivo, porém né, a gente tá ajudando aí o próximo, que tá começando, daqui a pouco eu vou trazer mais conteúdo diferenciado, deixa o jogo daquela estabilizada né mano, e aí a gente já traz o, aqui tem uma curvinha meio forte, a gente tem que ficar ligeiro no cara do carro verde mano, se entrar daquele jeito aqui, ele tiver vinho, a gente vai morrer né velho, então, aqui também é uma curva bem fechada, porém dá pra fazer ela mais rápido, mas não dá pra ver quem tá vindo mano, e taca ali pau né velho, bom, bom, aqui é a casa da vovó, vocês vão ver que tem esse bagulho aqui na frente ó, beleza, entrou, ela já começa a falar ó, bom dia, tome um pouquinho de café, se você vier a primeira vez, você não precisa trazer nada, se você vier sem nada, na segunda vez, ela não fala nada, ela acaba não respondendo, então bora lá, a vovó tá aqui, das oito né, entre oito e, entre oito da manhã e duas da tarde, um negócio assim né mano, porém, vamos colocar aqui ó, e abrir a sacola, e aí a gente põe os itens aqui dentro ó, esse aqui já era, esse aqui já era ó, o que não foi, você ainda consegue pôr, tá vendo ó, o que você não consegue mais pegar, é porque já foi, então, você vem aqui, ó, aqui já não dá mais pra pegar, aqui a gente faz uma remessinha aqui ó, de cesta, bum, quase hein, tô ruim de buraco velho, olha aí ó, aí pra dar um startzinho nela, a gente vem, senta, e toma um café, maroto, e ela começa a falar, relógio bugou né mano, vai lá no cara com esquina, né ó, há muito tempo atrás, na cabana joga, o jogo de cartão do pai dele, ele já tá falando do 21, né, que o cara, o cara é maldiçoado velho, o cara, ele é tipo, ele é meio macumbeiro né velho, Aquela coisa não é humana, ela tem patas de porco, você nunca vai jogar carta com ele, né? Mano, é engraçado que ela joga o café no pires e toma, se liga. Não se mude para a cidade, lá só tem besteiras, né? É isso aí, né, rapaziada? Agora ela vem dar um troquinho para a gente, infelizmente, né? 30 MK, não foi nem o que a gente pagou, hein, vovó? Paga nem a gasolina, hein, meu? Mas tá bom. A gente vai, o relógio bugou, rapaziada, aqui é um mod, né? Então, ele acabou bugando, porém, a gente vai aqui na direção, vai de um jeito como se estivesse segurando no volante, velho. Não vamos conseguir ver a velocidade, porém, né, mano? A gente dá uma arrumadinha aí, ó. Beleza, saiu aqui, ó, já era, voltamos no mesmo caminho, né, mano? E bora lá, né, mano? Vamos lá para a nossa oficina, né? Ou para quem dá de paraquedas aí, para a casa que a gente morava, né? Então, vamos lá no... Para a casa antiga, lá a gente vê as missões que tem para fazer. Mas eu queria trazer para vocês um pouquinho de cada vez, entendeu? Um pouquinho do conteúdo de cada vez, para vocês estarem antenados aí. Para quem está começando, né, brother? Então, a gente tem que respeitar aí quem está chegando agora no jogo, quem não manja, ou até quem manja mesmo. Teve uma situação, velho, que é assim, ó. Eu fiz o negócio do carro de celeiro. Porém, tem um brother, meu, o brother aqui, mano, que me apresentou o jogo, né, praticamente. Ele não sabia dos carros de celeiro, por exemplo, né, rapaziada? Então, é... Muita coisa aí a gente acaba descobrindo através dos canais aí, né, da galera. E muita gente também está chegando agora no My Summer Car. Então, ai, mano, acelerou um pouquinho a mais, velho, ó. Se não manter o controle, a traseira vai que vai. Daquele jeito é só driftando, mano. E bora, né, brothers? Está acelerou um pouquinho a mais. Eu gosto, né, se você dirigir no teclado, vai dando toquinhos. Aqui, para manter o controle total, né, da van, a gente vai acelerando, porém... Vamos ver se o trem não passa, né, mano? A gente vai acelerando, porém, a gente vai aqui no, né, mano, no dosando acelerador. Eu ando com ela meio rápido, porém, né, sempre estou dosando ela. Eu não vou e acelero tudo de uma vez sempre. E quando eu faço isso, acontece o que aconteceu agora. E como eu não edito o vídeo, né, mano? Vai aparecer aí nossa rodopiada linda. Vai aparecer aí no vídeo de vocês. Alemão cabaço, né, velho? Bora lá para o piscina, mano. Vamos ver se tem alguma conta para pagar. E vamos ver se a multa desbugou da mesa, porque tem uma multa lá na mesa, velho. É, eu vim aí, eu gravei para vocês a parte que eu vim na vovozinha, porém, não gravou. E aí, como eu não tinha salvo, né, antes de salvar, eu sempre olho se o vídeo gravou. Eu deixo o jogo ligado. Como eu não salvou, eu voltei do zero, né, no save. Do zero, do zero que eu digo do save de hoje, né? E fiz a missão de novo. Então, tudo o que eu estou falando agora, provavelmente eu tenha falado no outro vídeo. Porém, está legal, está piscando. Está piscando, não está gravando, como diz o tiozão, né, velho? Então, o que está piscando é esse aqui, rapaziada. Se não está piscando, não está gravando, mano. Aí, vamos ficar ligeiro. Bom, não temos nenhuma conta, né, velho? Ainda bem, porque eu já paguei, né? Porém, eu paguei e salvei, né? Foi o vacilo que eu dei. Mas vou mostrar para vocês a casa aí, como ela ficou organizada, né? Eu vim organizando, eu vim em vídeo organizar. Faz tempo que a gente não aparece aqui na oficina, porque, como disse, né, a polícia deve estar meio que atrás disso. Tem coisa na frente, eu ia entrar lá. Para não deixar ela no sol, né, velho? Porque quando a gente for sair, vai estar muito quente. Mas tem coisas na frente, ali vai acabar atrapalhando. Falando isso, eu vou até pegar. Bom, é isso. Deixa eu ver aqui, ó. Mostrando a oficina para vocês, né? Tem essa multa aqui que bugou, velho, ó. Não dá para pegar ela, mas ela está bugada em cima da mesa. Tanto que não dá nem para ler, não tem nada escrito, ó. Está vendo? Não tem nada que faça sentido. Deixa eu tentar tirar esse relógio, não dá. E aqui, puta, aqui eu tinha organizado, porém, desorganizou. Legal. É, eu não tinha salvo. Vamos dar uma organizadinha aqui rapidão, né? Só para... Eu tenho meio que toque desses... Desses baratos jogados no chão, velho. Então, a gente joga tudo lá para cima, ó. Depois eu venho com calma e organizo aí, ó. Porque eu sei que ninguém merece ficar assistindo isso, né, velho? Então, a segundona, a gente tirou para ver a vovó. Legal, legal. Eu acho que foi bem bacana aí a gente estar mostrando, né? Essa missão. Pode ver que ela já sumiu aqui do mapa, ó. Já não está mais ali. Então, agora temos aqui, ó. As madeiras, a fossa, as duas fossas, né? E mais duas fossas aqui no centro, né? Da cidade. Beleza, beleza? Vou mandar os salves. E hoje o vídeo vai ficando por aqui. Porque como bugou o relógio aí, eu acho que não é bacana. Não fica legal, né, velhos? Então, eu vou mandar um salve maroto para todo mundo. Que comentou no último vídeo. E aquilo, né, brothers? Me desculpem se o vídeo ficou curto. Se ficou meio a desejar. Porém, é como eu disse, né, mano? Quando buga alguma coisa, não é legal continuar o vídeo, né? Acaba ficando o vídeo meio padarosca. E aqueles salves marotos, ó. Para quem não viu ainda, velho. Eu deixei o comecinho do The Walking Dead. Então, né? No último vídeo que eu fiz falando da... Da... Do sorteio. Olha lá. E, meu, vamos para os salves. Salves para o Mixon Leandro. Salves para o Mixon Leandro. Para o Mixon Bianca. Salve para o Kevin Plays. Para o Lucas Mirai. Para o L. Para o Vini Games. Para o Antônio Castro. Para o Rogério Vergueiro. Para o Lous. Para o Denilson Souza. Para o Vini Play. Para o Fortex. Para o Canal de Games. Da hora. Para o Gustavlogs. Para o William, que chegou chegando. Para o Fortex, que está sempre aí. Para o Peu. Para o Emersão. Para o Chicão. Para o Marcos Felipe. Para o Cauã Coelho. E para o Léo Trezimo. Não, não tem mais. Edu Gameplay. Felipe BR. Arthur Sam PC. Antônio Castro. E Lucas Mirai. Já foi. O Kevin já foi também. E é isso aí, rapaziada. Vamos ficando por aqui. Vou salvar o jogo aqui na casa. Para sair desse lag. Esse bug. Que ficou no relógio. E desculpa aí. Se o vídeo ficou meio banalasquinha. Obrigado, obrigado. Eu fui. E desculpa aí. 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 Tchau.